Olá, meus amores, tudo jóia? Conforme prometido no último vídeo, aqui vão as correções dos exercícios que eu havia pedido a vocês da nossa apostila, das páginas 66, 67 e 68, tudo bem? E da tarefa. Então, agora eu vou passar para a apostila e vou comentando com vocês cada atividade, tá bom? Bora lá? Então, veja. O exercício 7 dizia assim, olha, vou direto no enunciado, tá? Do exercício. Nesta atividade, você deve, primeiro, retirar da frase seguinte as palavras que tem por função nomear os seres. Elas estão destacadas e pertencem à classe de palavras denominada substantivo. A frase tem significado? Então, se você tirar pedrinho, aventura, macaco, banana, dá significado? A resposta é que não, né? Então, a resposta seria isso aqui, ó. Que sem as palavras que nomeiam os seres, ou seja, sem esses substantivos aqui, a frase não tem significado, não faz sentido, tá bom? Segundo, substituir essas palavras por outras que têm a mesma função. A frase ganhou significado? Então, se você colocar assim, ó. Perguntar a João se queria meter-se em nova enrascada era o mesmo que perguntar a cachorro se quer osso. Aí, a frase ganha de novo significado? É claro que não mesmo, mas ela ganha, sim, significado. Então, você vai responder que sim, que a frase ganha significado, tá? Depois, eu vou pular lá para o 8 agora. Agora, você irá retirar e substituir uma determinada classe de palavras que tem por função modificar outras palavras.